Música Está começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil na tela da Boas Novas Bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, sexta-feira, tema livre, perguntas e respostas Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre os assuntos da semana? Sexta-feira é o dia de responder tudo mesmo Hoje a gente vai falar sobre perfume, sobre futebol, vamos falar sobre doação a entidades de filantropia Vamos falar sobre pastores que desviam valores, devem responder judicialmente ou administrativamente Vamos falar de desafios esquisitos que pastores fazem a igrejas Eu não sei se é moda, mas nós vamos levantar pelo menos 10 desafios que foram feitos por pastores a suas igrejas Que tem a ver com sexo, com peso, com alimentação, com como se vestir Coisas que não necessariamente estão ligadas diretamente à Bíblia, mas que passam às pessoas uma perspectiva diferente de vida É sobre isso que nós vamos debater hoje, claro, aquilo que você tem na sua mente, alguma curiosidade ou questionamento Liga para cá que nós vamos querer responder E quem vai responder é ele, que é bispo, presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza Também é formado em teologia, bispo Ronald Ribeiro, bispo, bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado, estamos aqui Está preparado? Preparado O senhor está calmo hoje, está no tacarinho Calmo, calmo O negócio vai esquentar daqui a pouco Tem uma base sólida que pede Eita, vamos conhecer essa base? Parte dessa base é ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus, de Marechal Hermes, também é professor e escritor Pastor Rubens Teixeira Pastor Rubens, bem-vindo a Antenados na Geral Prazer, meu, estar aqui, André, com você, a constelar os espectadores e com essa base espetacular que está aqui comigo Vamos conhecer o Redabao, também recebo ele que é bispo da Catedral Presbiteriana Pentecostal Ele é doutor em teologia, também é professor da Faculdade Fátum e é escritor, bispo Joel de França Bispo, bem-vindo a Antenados na Geral Eu pedi para tirar o psicopedagogo, porque pensei que eu ia gaguejar na hora e não ia conseguir ler Mas tinha isso também lá, bem-vindo a Antenados na Geral Amém, André, também um instinto bem aqui, à vontade com os irmãos Pastor Rubens já falou aí, que nós vamos estar aqui para poder ajudar aqui junto com os irmãos Aqui o nosso bispo Rondos, com certeza vai nos ajudar bastante aqui Pra poder esclarecer, tirar dúvidas de quem estiver ligado, sintonizado na Antenados na TV Pensava que você vai ligar e vai tirar a sua dúvida hoje, em nome de Jesus Bem-vindo, pastor também, bispo também recebeu ele que é pastor e é formado em teologia E também é capelão e juiz de paz, pastor Júlio César Laino Pastor, bem-vindo a Antenados Boa tarde, Deus abençoe, é um prazer estar aqui mais uma vez E com certeza, eu não sabendo, a gente passa a bola para o bispo Para os bispos aí Vai pela coloração do cabelo, né? Quem não tem ou é branco é porque tem sabedoria, tá? Bem-vindo, pastor, Antenados na Geral Você já pode participar conosco durante o programa Aqui embaixo na tela vamos colocar os contatos para você interagir com o Antenados na Geral Rede social, Twitter, Facebook, SMS, e-mail Ou também pode ligar para cá de qualquer lugar do Brasil Para entrar ao vivo com a sua voz aqui no estúdio e participar conosco Deixa eu começar falando sobre futebol Já que é sexta-feira a gente começa um pouco descontraído Essa aqui é uma pergunta que veio do César Que ele falou assim, olha, na minha igreja nós sempre jogamos futebol juntos De uns tempos para cá o jogo se tornou um motivo de briga, de desavença entre os irmãos Como reparar isso? Vocês acham que a gente deve parar de jogar futebol? Deixa eu só dar um Junto com essa pergunta Que até, enfim, é engraçado, um pouco cômica Quando eu morava em Belém do Pará A gente tinha futebol dos jovens Sempre depois do culto de segunda-feira à noite A gente se reunia em um local e ia jogar futebol Daí, eu lembro que a gente falou Poxa, vamos chamar pessoas que estão visitando a gente Evangelismo, para chegar lá e se confraternizar Fora da igreja, futebol Rapaz, eu vou te falar O pior testemunho que a gente pode dar para alguém é convidar para o futebol Porque futebol não tem religião Às vezes a gente quebra, fala coisas que não deve falar Briga E é o que aconteceu com o César aqui Não sei que os pastores já passaram algumas situações assim Mas, enfim, estão fazendo uma programação extra Vamos dizer assim, curricular Ou extra teológica Se assim posso falar Fora da igreja, de confraternização Mas não está tendo sucesso não, bispo Às vezes é melhor parar se está realmente dando problema entre os irmãos Não, é verdade, é verdade Eu não sei que mistério é isso Mas realmente o que você falou Deve ter uma perna de pau quebrando aí Acontece mesmo, né Essa parte de futebol Há pouco tempo eu tive conhecimento até de um local desses clubes aí Que aluga para futebol assim E que o cara disse que não ia alugar mais para o pessoal da igreja Porque tinha briga, tinha tudo ali Eu digo, gente, eu não entendo o que é isso Que coisa terrível é essa Que possa mudar as pessoas dessa maneira aí Você sabe que a Bíblia já diz que tem que parar a bola Parar a bola Parar a bola Parar a bola Porque eu não sei Realmente, infelizmente, acontece isso mesmo Infelizmente Eu acho o seguinte Eu acho que não tem nada a ver Acho que o lazer faz parte da nossa comunhão Nós temos futebol toda sexta-feira Depois das onze horas da noite Nós temos futebol até quatro da manhã Lá no sete de abril E é maravilhoso Com certeza alguns irmãos são exaltados A gente para ele, chama, conversa Porque na verdade tem pessoa que não pode fazer certa a outra Tem pessoa que não pode beber vinho Porque vai ficar bêbado Tem pessoa que não pode jogar bola Que vai brigar Então tem que chamar essa pessoa E tem que doutrinar ela Na verdade, a pessoa tem que ter o domínio próprio Essa é uma realidade Ele viu que está saindo da graça Eu me lembro no quartel Eu tive uma oportunidade de servir com um amigo meu E ele era presbítero Eu falei para ele Você não pode jogar bola O que é pecado para você É para mim, não Eu vou jogar bola Vou acabar a bola Perdendo meu time Eu não, eu estou feliz Mas você não Aí um dia eu cheguei Ele estava brigando Quando ele olhou para mim Ele parou, baixou a cabeça Disse, bispo, o senhor tem razão Eu não posso jogar bola Então, porque ele é temperamental Então, se o time dele está perdendo Ou se alguém diga para ele Ele quer pegar Então, essa pessoa tem que ser doutrinada Vem cá, rapaz Para, você não é mais do mundo, não Então, nós temos uma sequência Da igreja Após igreja Mas que continuamos sendo igreja No nosso lazer Que uma ou duas pessoas Não venham acabar com o futebol inteiro Com alegria geral Eles, botam no banco de reservas Porque, na verdade Tem gente que é temperamental mesmo Até no futebol de videogame O cara se exalta Já viu o quê? Não pique-pogue Ele joga o controle no chão Quebra Então, assim Não é questão do A culpa não é do futebol É das pessoas temperamentais Que estão criando briga O propósito deles ali O irmão amanhã vai trabalhar Amanhã o irmão precisa trabalhar Ele não é um jogador profissional Ele precisa amanhã levantar cedo Para trabalhar Para que eu vou entrar Para machucar Para que eu vou entrar Para marcar Ainda mais eu que... O senhor depois pode aconselhar O nosso câmera Ele está limpo O senhor pode dar um aconselhamento Para ele Teve um futebol aqui da empresa Filma, filma rapidinho Teve um futebol aqui Ele deixou três Ele deixou Três saíram do futebol de ambulância Eu, inclusive Ele quebra mesmo Ele quebra mesmo Ele estava testando a fé Testando, né? Eu estava bastante tempo Sem jogar bola Aí que eu entendi O que o Paulo fala As coisas que eu queria fazer Eu não fazia E as que eu não queria fazer Eu fazia Porque não conseguia Tocar uma bola direito Poxa vida Mas o que acontece é o seguinte O futebol Ele é um esporte Que envolve técnica e força Vigor físico Capacidade física E técnica, né? Só que normalmente Essas peladas As pessoas Só têm a força Então, quer dizer E às vezes Não querem ficar para baixo Na técnica Temos dois aconselhadores Para o marrom ali Então o pastor Rubens Também vai falar um pouco sobre isso E às vezes as pessoas Querem pegar a bola De qualquer jeito Não mede Nos esforços De observar Que tem um cara Do meu porte físico E não quer nem saber Já passou o pastor Rubens Marcando O pastor Rubens Vai ser engraçado isso Graças a Deus Que eu corro bem Porque se quiser correr Atrás de mim Eu sai correndo Eu finti Eu finti Eu finti Eu convido os pastores Para vir aqui A gente poderia fazer Um futebol de pastor E filmar Para ir no ar Para ir no ar Rapaz Olha O que acontece O que acontece Nesses esportes Existe uma questão Muito interessante Que às vezes a pessoa Quem tem baixa autoestima Querido Eu falo isso com muito carinho Muito carinho Só para as pessoas Entendem que a gente está brincando Aqui Mas tem logicamente Todos com senso de respeito A pessoa com baixa autoestima Ela tem muita dificuldade De perder Porque ela acha Que perde sempre Que ela não é viável Então o esporte Ele ensina um pouquinho isso Diga Poxa Você tem que saber perder Quando você perde Você não é o pior em tudo Você derrependia Não é nem pior naquilo Foi aquele jogo Que você perdeu Então é importante Para que nós possamos Ser perseverantes E temos coragem De enfrentar os obstáculos Nós temos que saber Perder eventualmente Tem que saber chegar E elogiar o camarada Que ganhou Porque se não Se a gente quiser ganhar sempre A gente vai entrar Numa situação Difícil Porque aí O que vai acontecer Você vai ficar com medo De competir Mas você tem medo De competir Você desiste sempre E eu acho bonito Até de igreja O time que perdeu Vai ter que ouvir mesmo Porque os caras que ganham Vocês são malas mesmo São ruins Pernas de pau É ferida Isso é natural Mas ninguém quer perder Mas às vezes é natural Mas deixa só Colocar também Talvez um ponto Talvez também concorde Com o Bispo Rond No sentido Às vezes de parar A gente tem que entender Qual é o grau De rispidez Que aconteceu nisso aqui Por exemplo Claro que isso não Está envolvendo O ambiente de igreja Mais um ambiente empresarial Mas acho que foi no ano passado Aqui E todos os câmeras O pessoal que está nos ouvindo Aqui trabalhando Sabe disso A gente começou a fazer Um futebol semanal Primeira semana Um se machucou Na segunda semana Teve um rapaz que quebrou Em três partes O osso Cada dia que estava Tendo futebol A gente estava O pessoal faltando Trabalho Se machucando A gente falou Vamos lá Vamos parar esse futebol Aqui e fazer uma coisa Então uma vez por ano Porque às vezes Pode mesmo Se o negócio Esquentar muito Joga futebol Pode provar lá E dê um carrinho No pastor Coitado Você também Vou observar Ainda que A gente já não esteja Jogando mais bola Nem nada Mas ainda Se percebe Quando é aquele jogador Que ele está fazendo Com maldade Você percebe Que ele tem maldade A maioria desses jogos Assim A pessoa é machucada Não é maldade não Porque o cara é ruim mesmo É ruim de Ruidade de bola Eu pensei que fosse Mas era ruim mesmo Aí esbarra Machuca Machuca ele também É verdade é essa Mas é importante isso Inclusive Olha só Aí o ensinamento Isso vale para o futebol Isso vale para a vida Quando a gente Por mais forte que você seja Por mais habilidoso Por mais capaz Em qualquer coisa Se você tentar Tripudiar em cima de alguém Tu vai ser reprovado Ou seja Ah vou mostrar que eu sou bom demais Se você é Modera a sua capacidade Alguém vai vir te quebrar Deixa eu propor São Pedro Mas futebol A gente pode ir embora Mas aquilo Acho que aqui ficaram Os bons conselhos Se é algo que de fato Está generalizado Para Porque Agora Se é um ou dois Ele serve até de ensinamento Talvez ele não está aprendendo Aquilo no banco da igreja Ele aprende num gramado de futebol Vem aqui querido Vai disciplinar Bicho Joel Ele deu uma ideia boa Ele falou isso Sobre domínio próprio Deixa eu dar mal Aí senta um diáculo Pastor Senta do lado Agora se é o pastor Quem é que vai puxar a orelha dele Aí é duro mesmo Vamos fazer o seguinte Não Quem é que vai puxar Né Deus Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí não tá O Antenados volta já já Estamos de volta Segundo bloco do Antenados Na geral Primeiro a gente falou sobre futebol Isso não pode afetar o seu dia a dia Tá bom Você que não tem controle Tem que segurar a sua onda Então vai ficar no banco Mas tem uma pergunta interessante Também da Renata Que acho que vai dar um debate interessante Aqui pra gente Ela falou o seguinte Olha Sou crente evangélica Mas eu também Eu ajudo E contribuo mensalmente Com uma obra social De uma igreja católica Perto da minha casa Procurei uma pastor Pra falar sobre essa situação E ele disse que não havia problema algum Mas em conversas com outras pessoas Irmãos Quando eu comentei esse fato Eles acharam que não deveria Que eu deveria ajudar Algo que era da própria igreja Ou de uma igreja evangélica Então ela pergunta se vocês acham Que essa questão da religião Pode ser uma barreira Pra fazer uma filantropia Como ela faz É Olha Se for pela Bíblia Ensinamento bíblico Ela como evangélica A Bíblia é bem clara Que nós devemos ajudar Os domésticos da fé O fato dela ajudar Uma entidade O perigo é o seguinte Nós ajudamos Filantropia Eu ajudo isso Eu ajudo duas entidades filantrópicas Que prestem serviço de ajuda As crianças desamparadas As crianças cancerosas Mas uma parte desse dinheiro Eles gastam em coisa errada Porque eles mandam pra mim Como agradecimento Um envelope cheio de imagem De crucifixo De medalhinha Que eu não uso Que não é a nossa fé Isso a gente está sendo empregado Pra comprar esse tipo de material Então eu fico a pensar Uma parte do dinheiro Que eu estou doando mensalmente Para investir Naquela No cuidar daquelas crianças Eles estão investindo Em propagandas heréticas Em religiosas Que não vale a pena É lamentável isso Alguém tem mais uma opinião Sobre isso O que vocês acham Se ela como evangélica Deveria priorizar Uma filantropia Ou uma ação social evangélica Em detrimento de uma outra religião André O dinheiro É da pessoa E a pessoa faz o que quiser Com o dinheiro Sim E quando a pessoa pergunta Pra você É porque ela A dúvida é dela Quem está com a questão Com a pulga atrás da orelha É ela Com a pulga atrás da orelha É ela Perfeito A bíblia diz Que a única instituição É que você é membro É que você é membro Faz um trabalho social E você não contribui Não colabora E quer contribuir com outra instituição Você está sendo Um membro Atuante E que prestigia Os domésticos Tem muita instituição Aí séria É conhecida E que ela Poderia ajudar Independente Que o pastor dela Autorizou Tudo bem Deixa eu levantar Uma pergunta Só sobre isso E eu quero ainda Me aprofundar Nesse tema Porque eu acho Que ele tem Outras implicações Se a gente olhar Com outras visões Isso também Por exemplo Primeiro A gente está Aqui está falando A gente não está falando Se é pecado ou não é A gente está falando Só com questão de conduta Olha é melhor Você contribuir Do que não Agora se você contribui Está ajudando crianças Que é uma obra católica Você não está pecando Pelo contrário Você está fazendo Uma boa ação Porém você tem que entender As consequências Às vezes Dessa ação E como é usado Esse dinheiro Eu falo isso Pelo seguinte Eu lembro que No ano passado De retrasado Tentou chegar Para alguma corrente De internet Isso no Brasil Só que a internet Ela é muito cheia De vícios E ninguém sabia Se era verdade Ou era mentira Porque tem muito boato Mas eu lembro Que nos Estados Unidos Isso foi muito forte Foi levantado Foi feita uma pesquisa E foi levantado Empresas Que os donos Ou as famílias Que eram detentoras Proprietárias Donas Dessas empresas De alguma maneira O dinheiro Que era proveniente Dos lucros Ela vinha para a família E essa família Elas sustentavam Por exemplo A igreja Disseram que uma delas Era uma igreja satanista A outra é aquela Da cintologia Que tem grandes empresários Dos Estados Unidos Que bancam O sustento E tudo mais E foi feito Meio que uma corrente Não sei se o nome é esse De boicotar Mas olha gente Você que compra produto Desta empresa Indiretamente Você estaria ajudando A igreja Da cintologia Do qual Eu vou falar Eu não vejo Dessa forma Poxa É um bom produto Se o dono Que tem o lucro Dessa empresa E quer usar o dinheiro Que ele ganha Pessoalmente E ajudar Eu não estou ajudando A igreja Tal Você acha que Essa mesma regra Não se aplica Porque assim Ela está ajudando As crianças Por mais que o uso Depois seja feito ou não Pode entrar um pouco Esse pensamento Poxa O dono daquela empresa Ele sustenta aquela igreja Ou aquela religião Ou aquela seita Ah então eu não vou comprar O produto dele Vou boicotar Vocês não acham isso Muito Muito ativista Muito Fundamentalista Pastor Júlio Não sei Porque Eu quero comprar Esse produto Porque eu acho bom Eu quero ajudar Essa criança Porque eu acho Que o trabalho Que eles desempenham Aqui nessa creche É bonito Se depois O lucro Que vem Pessoal Não sei Como é que vocês entendem Essa situação Ela não fala Isso aí Mas talvez Até a questão Do comodismo dela Por exemplo Existem alguns Calcentes Que ligam E pedem aquela ajuda E isso é debitado Numa conta De telefone Numa conta Qualquer outra conta Talvez seja um comodismo Nela Talvez ela nem saiba Para qual instituição Que ela está entregando O dinheiro dela E faz isso Talvez até inocentemente Muitas pessoas Hoje fazem Ah Nós somos aqui Da fundação Tal 50% é só administrativo Isso chega a metade Mas nós falamos Sobre isso Eu queria A facilidade De você Doar Nesse caso aí Facilita A pessoa Chegar a assinar ali Na verdade É uma preocupação Minha A gente não vetar Tudo Porque existe Uma gama De crianças Uma gama Abandonados E que graças a Deus Existem algumas instituições Que se movem para isso Esses médicos sem fronteira Eu sou um dos doadores Também dos médicos sem fronteira O trabalho que eles fazem É maravilhoso Eu vi umas crianças Que humanamente Cientificamente E espiritualmente Eu até Ficava com o pé atrás Aquela criança Poderia sobreviver Depois de chegar O estágio que ela chegou De miséria De debilidade física Mas eu vi Um antes e um depois De um tratamento De uma criança dessa Com esses médicos sem fronteira Que eu fiquei maravilhado Levei para a igreja Disse Quem quiser fazer parte Doe Para essa turma aí Que estão trabalhando Para ajudar essas crianças Agora Eu quero que vocês falem um pouco Dessa outra situação Que eu falei Porque às vezes Não sei se vocês já leram Algumas correntes dessa internet Que tipo assim O dono dessa empresa É um dos grandes caras Que sustentam Essa igreja Essa religião Quando você tiver Eu vou botar o produto dele Calma aí André Olha só Maledicência É só agora ficar de olho Na internet Porque ano eleitoral Espalha-se boato De todas as ordens Mas espalha-se Por mais que seja verdade Por mais que seja verdade As pessoas têm que investigar Não, perfeito Porque as pessoas mentem Na internet demais Porque não tem controle Cuidado Que pode dar processo Quem faz isso Esse pessoal Que anda espalhando boato Contra um contra outro Isso é crime A pessoa pensa Que não tem como pegar Tem como pegar Então O que acontece Não Não, não, não Mas é verdade Agora Só vou retweetar Mas isso É cuidado Que você está gerando Mas a minha pergunta é a seguinte Vamos lá Se no Brasil Acontecesse isso De fato De fato conhecemos Uma pessoa que publicamente Falou Não, eu sustento Não, se o camarada Só que é com o dinheiro dele Eu ajudo Você acha correto Haver boicote de evangélicos No produto Na empresa da pessoa André Se o dinheiro Que ele pessoalmente ajuda Se o dinheiro do camarada É usado Para alguma coisa Que vai levar almas Para o inferno Que vai destruir famílias Ou coisa dessa natureza Eu sou a favor De nós não comprarmos Por quê? Porque você está De uma forma indireta Você está ajudando ele A ter mais recursos Para aplicar de uma maneira ruim Agora o que a gente não pode confundir São as pessoas de boa fé Que fazem as coisas Com intuito bom Que essas pessoas O que acontece Jesus Quando deu Contou aquela parábola Do bom samaritano Ele foi claro Quem socorreu O que estava Ferido pelo salteador Era um samaritano Então Católicos fazem De boa fé Filantropia Por amor ao próximo Fazem queridos Fazem Não adianta ficar falando diferente Espíritos Espíritas fazem Fazem Judeus fazem Fazem Evangelicos fazem Fazem Agora E as pessoas Quando doam o seu dinheiro Doar dinheiro de uma fé esquisito É muito difícil Porque o cara não doa dinheiro facilmente Então as pessoas querem fazer o bem Se você quer ajudar uma pessoa A fazer o bem Como é que eu vou dizer Que está errado Agora Se você tem algum problema Com a sua consciência De achar que está errado É você que tem que julgar Veja bem Eu só acho Que seria um pouco De contrassenso Também Eu comprar algo De alguém Que eu estou sabendo Que está Que está financiando Uma outra coisa Não, mas é Não necessariamente A empresa dele Não é A empresa diretamente Você está comprando Aquilo ali Mas você sabe Que grande parte Daquele dinheiro Que está entrando ali Ele vai usar Para destruir Outras pessoas Aí ficaria difícil No meu caso Realmente Eu comprar Sabendo Realmente O cara pega Todo esse dinheiro Tudo que é investido Aí Ele vai lá E usa para destruir Através disso Mas isso é um raciocínio Natural Do ser humano Eu teria dificuldade Eu teria dificuldade De comprar assim Que a minha participação A minha ajuda Está sendo Desviada Para um lado Que eu não concordo Isso é natural Eu imediatamente Boicotar Chega E além E como líder espiritual Orientar A minha liderança A não mais praticar Isso aí é natural Assim A gente tem dois minutos E deixa eu já lançar Essa pergunta Não sei nem se a gente Já vai debater Mas isso é um pensamento Que talvez seja Já um terceiro passo Decorrente disso Que a gente está falando A gente primeiro falou De ajudar a filantropia Depois de entender Que eu compro um produto De uma empresa E diretamente Ou indiretamente Os donos Ou alguém ligado a ela Financiam Algo que vai contra Aquilo que eu acredito Não necessariamente Religioso Pode destruir Destruir É Porque assim Enfim Eu vou entrar Em outras perguntas Porque eu acho Que tem várias ocorrências Vamos partir para outros ramos De trabalho Vamos para a televisão Hoje a maioria Eu acho que A terceira, quarta Maior televisão Não evangélica Do Brasil São televisões Sustentadas por igrejas A gente fala mal De prostituição Fala mal de Enfim Coisa de homossexualismo E tudo Mas o dinheiro Que é colocado Na rede Tatá E na outra Na Band É quem paga Salário de Paniquete E é pastor de igreja Porque está comprando Por milhões Horários ali Então assim Às vezes a gente Aplica para um lado E para o outro Mas calma aí Mas temos que evangelizar também Por isso que eu estou falando Não vale o esforço Que é feito O produto final Poxa Eu quero um produto Eu quero um Enfim Depois não é pecado errado Só para a gente Pensar e avaliar E a gente vai para um break Porque assim Pode estar correlacionado A gente fala tanto mal Mas nós sustentamos indiretamente Quando eu falo isso Quer dizer Eu não quero que você deixe De ajudar a igreja Ou o pastor da televisão Que você faz Pelo contrário Mas bota a mão na consciência Vamos pensar Será que Bem Se eu boicoto Aquele irmãozinho Daquele mercado aqui Porque ele é da UBAN Não sei o que Poxa Mas eu estou ajudando E aí eu vejo Aquele pano Não presta para nada Aquele programa Só é mulher nua com bunda Mas vem aqui Será que o dinheiro Que está sendo comprado Aquele horário Naquela televisão Não está pagando Aquele celular Poxa Tá Então Pensa nisso Isso é um fato Isso é um fato É por isso que a gente admira O nosso mediador aqui E tem outra Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já É o que é que ele Estamos de volta Em terceiro bloco Do Antenados Na geral Ao vivo Para todo o Brasil A gente entrou aqui Num debate profundo Sobre como é empregado O nosso dinheiro Para qualquer lugar Por isso que eu falo assim A gente Sejamos flexíveis Em alguma situação Porque se a gente For parar Para estudar De fato O dinheiro que eu pago No produto do dia a dia Nas coisas que eu faço Para onde vai E como ele é empregado Meu irmão É capaz de não pagar Nem imposto Daqui a pouco Porque enfim Mas vamos para a próxima pergunta Essa aqui também É muito interessante Eu quero entender De vocês o seguinte Como é que vocês acham Que igrejas Convenções E a administração Eclesiástica Devem lidar com situações Não que isso aconteça muito Que eu acho que são minorias Mas por exemplo De desfalque financeiro Feito por líderes Nos Estados Unidos Agora tem um cara Que foi preso Pegou cinco anos Setem-se Foi julgado pela justiça Como cinco anos de prisão Porque ele deu um desfalque Claro Foi um desfalque Bem grande Foi de três milhões de dólares Mas porque é o seguinte Conheço casos De desvios Ou de desfalques financeiros Onde é tratado De maneira administrativa Não vamos levar isso Para a justiça Vamos tentar aqui mesmo Passou-se retrata Às vezes nem precisa Reembolsar Às vezes cobra um reembolso Mas vamos afastar ele Está tudo certo Porque isso Também pode trazer um pouco De bafafá Escândalo para a igreja Para o nome da igreja Do corpo de Cristo E tudo mais Vocês acham que tem que ser Visto com um pouco De flexibilidade Uma falta de conduta De um líder Sendo ela financeira A mão Tipo assim Se é suscetível A ser levado À justiça comum Você acha que deve ser levado Ou não gente Vamos tratar administrativamente Aqui dentro mesmo A igreja deve ter Um conselho Para poder administrar isso Não estão satisfeitos Leva-se ao conselho Da igreja Que vai chamar o pastor Para então dar explicações O pastor é obrigado a dar explicações Quando ele é requisitado E o pastor ele não pode ser O totalitário ali O arbitrário E achar que pode fazer o que quer Perfeito E nós não temos aqui Um judaísmo Para que possa O rabinato Vim e levar essa parte Para a justiça espiritual O pastor é laico Então a justiça deve também Agir na nossa igreja Quando Não se chega a um consenso Não se chega a um consenso Está havendo algo errado Que é crime Que é crime Então justamente É passivo A justiça A justiça Também é como Uma criança Dentro da escola bíblica Dominical Ela é violada ali Não interessa Se foi o pastor O bispo Isso é um caso de polícia É um caso de polícia Não tem que resolver Ali entre quatro paredes Não Isso tem que se acionar A justiça E a justiça Tem que fazer parte Daqueles Chama-se o pai O responsável Daquela criança E vamos responsabilizar Quem de direito Por aquilo ali Não pode resolver Alguns assuntos Entre quatro paredes Da igreja Como se a justiça Não existisse Dentro da igreja Embora o Estado É laico Mas o cidadão Que está ali É passivo Da punição E se não fizer E se acobertar O crime Cuidado É criminoso também Especialmente Em crimes graves Como esse Mas deixa eu levantar No caso específico De conduta E de desvio De financeiro Verba Não necessariamente Você violenta Envolve uma pessoa Mas é questão financeira Você acha que Deve-se seguir Essa questão Não vamos tentar Resolver administrativamente Meu querido Tem um desfalque Muito grande Justiça nele Eu já tive um caso Desse Eu já tive um caso Desse Que eu fui Ao meu presidente E disse pra ele O senhor tirou A verba Daquela igreja Para fazer Uma averiguação Seu direito legal Agora a igreja Quer saber O que o senhor Fez com o dinheiro Não isso aí Eu vou resolver Não o senhor Tem que resolver Com o conselho De pastores Aí ele O irmão Vai chamar a polícia Porque se necessário Eu farei Opa Se necessário Eu farei O senhor Tem que prestar conta E ele então Depois chamou O pastor da igreja Ele já havia gasto Dinheiro Ele então Fez um acordo Com o pastor Que iria devolver O dinheiro Ressarcir Parceladamente O pastor aceitou Houve um consenso Então ficou resolvido Da melhor maneira Caso contrário Seria acionado sim A justiça Para que ele Então viesse A cumprir Com as suas obrigações Deixa eu tentar explicar Uma coisa aqui Olha só A pessoa quando tem dinheiro Mexendo com dinheiro Essa questão de dinheiro Ela é tão Ela é tão Importante Que existe na administração Um princípio Na contabilidade É o princípio Da entidade Ou seja A entidade Empresa Não pode ter O seu patrimônio Misturado Com o patrimônio Do dono da empresa Olha só Dono da empresa Versus empresa Tem que haver Uma separação Então isso é muito sério Na igreja A pessoa que cuida Do dinheiro Tem que ter o cuidado Dinheiro é um negócio Muito sério E é muito visado Agora Deixa eu colocar Uma situação Num ambiente bem informal Numa igreja simples Um tesoureiro lá E vai empresta o dinheiro Para alguém Indevidamente Cuidado Não faça isso Sem autorização do pastor E documento Eu nem sei se pode Se deve fazer isso Isso é problema De cada igreja Vai fazer Isso dizer Porque é melhor Até doar para o membro Mas digamos que a pessoa Pegue o dinheiro Pegue o dinheiro Sei lá E socorre E faça alguma coisa Com o dinheiro Aí é pego É instado a responder Fala Cadê o dinheiro Se a pessoa dissesse Ah não O dinheiro Eu usei para isso Mas eu vou pagar Ou então fulano de tal Vai pagar É um negócio Que é difícil Caracterizar como crime Porque se você pega Algo Que está sob sua guarda E usa Por exemplo Existe um instituto do direito Chamado furto de uso Que é você Pegar Indevidamente Alguma coisa E usar Nesse caso Quando você Não tem o intuito De ficar para você Mas você vai devolver Chama-se furto de uso A pessoa pode Sofrer Uma ação civil E ser responsabilizada Por o dano Que causou Eventualmente Mas criminalmente Não é tipificado O furto de uso Existe no código penal militar Ou seja Um militar Que pega uma viatura Ou um equipamento Das forças armadas E usa Para outro fim É considerado furto Existe o crime militar Então Tem esse detalhe Agora Se o camarada Pegou E na hora Que é em estado A responder Fala Isso é problema meu Vou conversar com a ABC Aí ele pode Chamar a polícia Assim porque Ele está usando Indevidamente O poder De guardar o dinheiro Nós tivemos um caso Deu Nós tivemos um caso Dentro do Brasil Saudoso Fanini Com a sua igreja Doce feia vez Do ar Ele com o diaconato Dele tudo direitinho Para fazer aquela catedral Deu o rolo Sumiram com o dinheiro E ele respondeu Ele respondeu Ele foi punido Injustamente Eu acompanhei o caso Eu acompanhei o caso O homem idone O homem de Deus E ele Em prol da própria igreja Em prol da própria igreja De acordo Com o diaconato Da época lá A gente deram a isso E ele infelizmente Caiu no laço Dos mentirosos Do bom feitor E ele acabou Sendo processado Por isso A Maria Da Vila Velha Do Espírito Santo Está na linha Tudo bem Maria Tudo bom querida Tudo bem Qual a sua pergunta querida Rapaz O Senhor Rapaz Olha Eu que eu conversei Com o rapaz aqui Eu estou na igreja Há mais de 40 anos E Há dois anos Estourou Uma bomba Que ninguém esperava Que Acontece Que Foi descoberto Contrapando Foi descoberto Desvido de dinheiro Um monte de coisa Que os irmãos Já têm tomado conhecimento E O que acontece Não houve Esclarecimento Para a igreja Então O que acontece Eu Fiquei assim Na posição Que eu falo Como que eu vou confiar A administração Está afastada Mas acontece Que os pastores Que estão À frente Tentaram É Falar Que a igreja Está sendo perseguida Entendi Mas eu falei Mas eu falei Escondido Sem culto Perfeito Que está sendo É Investigado Né E Em jornais Em TV E o que que eu Minha postura Parei de ir Porque eu não acredito Mais Nessa Igreja Nessa administração Inclusive É Que está Substituindo A primeira Administração Perfeito Eu estou certa Não é O que que eu Vim Os irmãos Maria Obrigado Pela sua Participação E sua Pergunta O grande Na verdade O grande Questionamento Da Maria Que ela falou Bastante Foi o seguinte Isso de fato Foi um caso Que estourou No ano passado Saiu em vários Sites Eu vou citar Porque eu acho Que É de conhecimento Público E você Vinha esclarecer Teve Uma grande Complicação Com a igreja Não sei Se é essa Mas Ela está falando De Vila Velha No Espírito Santo Que é lá Igreja Maranata E aconteceu De fato Uma grande Complicação Toda a direção Foi afastada Algumas pessoas Chegaram até Ser presas Por causa De Enfim E tudo isso Que ela mencionou A grande Questão Que eu acho Até interessante Da minha irmã É que ela falou O seguinte André O meu problema É o seguinte E a gente Nós falamos Se alguém Fez uso Indevido E tudo Que vem esclarecer Que foi dito Que era Perseguição Contra a igreja E em nenhum Momento Foi trazido Para tratar Administrativamente Ninguém falou Assim Igreja Está acontecendo isso As pessoas Descobriram De fato Quando a polícia Foi lá E apreendeu Várias situações Foi Pulou O nível Administrativo Do qual A gente Acha Importante A igreja Ter conhecimento Que está Acontecendo Isso Estamos aqui E já foi Para o criminal Então o pessoal Falou Poxa Como é que Acontece algo Assim que Ninguém sabe Dentro da igreja Faltou Transparência Do altar Para com os Membros É muito Importante Porque o Membro Por si Mesmo Ele Observa O seu Pastor Ele observa O trabalho Da igreja Se o dinheiro Está sendo Aplicado Se o seu Pastor É honesto Tudo isso O bom membro O fiel Ele é observador Ele é observador E ele passa A ser ajudador Quando ele vê Que há um desvio Ele chega Pastor Acho que isso Está errado Vamos sentar Vamos conversar Porque ele zela Pela igreja dele E isso é bom Esse zelo Pela igreja E quando a igreja Trata o membro Dessa maneira O membro Vem saber O problema Através Do jornal Através Da mídia O membro Fica Se sentindo É rejeitado Menosprezado Humilhado Porque ele faz Parte daquele corpo Faz parte daquela família E o seu pastor Deveria sim Chamar E marcar Assembleia geral Para explicar A igreja Mesmo que Já estivesse Vinha de fato Para explodir Mas a igreja Seria respeitada Ainda há tempo Ainda há tempo A transparência É a palavra chave Recursos financeiros E administração Tem que ser transparente Tudo tem que ser explicável Ah não preciso Mesmo se não for preciso Todas as ações De quem está administrando Ele tem que ter coragem Para explicar Porque se a explicação dele Não for boa O membro pode chegar E dar uma ideia melhor Agora Esconder a explicação É ruim Então transparência É a melhor solução É infelizmente Nós temos visto Muitas das vezes Parte do altar Aquela questão Da espiritualização Isso faz o que Não Vamos resolver Vamos ficar E acaba Isso virando Ficando Acubertando Acubertando E a bola de neve Vai crescendo Aquilo vai explodindo Dá o ponto De não ter mais como resolver Na esfera É eclesiástica Não tem mais como resolver Na igreja E vai resolver Lá fora E os de fora Vão julgar a gente Aqui dentro É verdade E outra coisa Só uma observação rápida O apóstolo Paulo Acho que foi em Coríntios Ele falou assim Vocês estão levando Para fora Para o tribunal Pequenas coisas E tem muita gente Que se pega Nesse versículo Para falar Tem que resolver internamente Pequenas coisas Internamente Coisas graves É polícia É ministério Quando se fala Principalmente Questão financeira Essa que mais Se fala em relação Às igrejas É primeiro de tudo Uma igreja Quando ela se organiza Ela já se organiza Também procurando Prever esse lado aí Tem o conselho de contas Tem uma comissão fiscal E ela já tem que começar Por aí E um conselho de contas Incento E tal Para que possa examinar Essas coisas Porque só vai fazer bem Aquele que é O responsável Em liberar o dinheiro Que é o pastor O tesoureiro Só vai fazer bem Se tiver alguém ali Olhando Será que isso aqui Não é mais barato Do que isso Porque às vezes Você comete Uma falha Por uma coisa Banal Não é que você tenha Acertar isso É claro Que ele também Terá que passar Por uma disciplina Alguma coisa Se não é simplesmente Não vou ficar por aqui Resolvemos Não vai ter uma disciplina Também Porque não soube Não teve zero Pelas coisas de Deus Principalmente Pela parte financeira Agora é bom É bom que ele Eu e todos nós Saibamos Que se Mesmo assim A igreja não conseguir Aí sim Aí tem uma justiça lá Que é para o criminoso comum Porque aí ele deixa de ser Um cristão Para ser um criminoso comum Em certos casos É importante A gente observar Sempre Independente de qual for A gravidade do problema Tem que ser resolvido Dentro da igreja Sempre Sempre Mas existem alguns casos Quando é crime de ação pública Que você não pode Se furtar De formar autoridade Competente Porque senão Você está acobertando Você pode entrar Por qual autoria Ou por outra coisa O bispo mesmo citou O caso de alguém De alguém abusar Molestar uma criança É polícia direta O que nós temos de entender O que nós temos de entender O que eu ia falar Na palavra do pastor Rubens Seguinte Nós podemos confundir Nosso estado Com o estado Que Paulo falou aí No estado de Israel Que ali havia A lei civil E a lei religiosa As duas são acatadas Até hoje Em herédice de Israel A lei civil E a lei espiritual Tanto é que Roma Quando comandou Israel Alexandre Grande Quando comandou Israel Deixou autoridade eclesiástica Por conta dos rabinos Então ele julgava Aquelas autoridades religiosas Dentro do seu sinédrio Então por isso que Paulo Fala sobre isso Mas no nosso caso não Querido É crime A igreja não é capaz Para resolvê-lo Não é A igreja não é autoridade Para resolvê-lo Autoridade É autoridade policial É autoridade jurídica Vai responder lá Vai responder lá Vamos para o break A gente volta para falar um pouco Está estourado Mas é um assunto Que está em voga mesmo A gente falou Olha, parabéns Muito obrigado Pela participação da minha irmã Até falou um pouco pesado Porque você viu Que ela falou Com pesado Está triste Ela precisa de um alívio Quero ainda continuar E sabe uma coisa Que eu percebo E aí Pode justiça comum Querer jogar esse tipo Mas por exemplo E eu senti isso No coração Da questão do perdão dela Eu ouvi Pelo menos entendo Pelo tom que ela falou E talvez que o Espírito Santo Confirmou no meu coração Se muitos desses pastores Fizeram isso Viessem de frente da igreja E falam Gente, eu tirei mesmo Me perdoem Eu vou passar por disciplina E um dia Quem sabe Queiram voltar Talvez no posto Os irmãos que amam Aqueles pastores Vão até deixar Que isso aconteça Porque eles perdoam Agora A questão dela A questão dela é que ela falou O que me dói mais É o seguinte É tudo isso acontecer Ser preso Depois Quando tem um culto Ela falou Vai ter assembleia De explicação Fala Perseguição de satanás Calma aí querido Tá bom Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí O Antenados volta já já Estamos de volta Esse já é o último Já Tá falando É o último bloco Já do Antenados De sexta-feira O papo tá muito bom Muitas perguntas Que a gente ainda Tem que responder Vamos tentar acelerar Mas a gente só tem que O último ponto Para esclarecer Sobre aquele assunto De desvio De como lidar Com situações De conduta No âmbito da igreja Se é eclesiasticamente Ali dentro de uma Enfim Lidar administrativamente Ou justiça comum Olha só Tem dois aspectos São importantes A Constituição Federal Diz que ninguém pode ser Considerado culpado Até sentença Transitada em julgado Então por exemplo Existem muitas acusações E investigações Que às vezes São por situações Fictícias Me inventam E às vezes As pessoas Ficam com dificuldade De provar o contrário Se eu falar assim Por exemplo Se alguém disser Para você Telespectador Olha Se alguém te acusar Ou me acusar No dia tal Você estava fazendo Isso, isso, isso Se você não conseguir Nem se lembrar Onde é que você estava Nesse horário Como é que você vai se defender Então a pessoa Às vezes diz que você xingou Diz que você fez isso Que você fez aquilo Enfim Uma acusação Que às vezes abre-se Um processo investigatório Mas às vezes A acusação é falsa E não há condenação No final Então querido Orienta-se Espera chegar o final do processo Para falar a respeito O segundo ponto É o seguinte Quando existem crimes Que são crimes de ação privada Por exemplo A lei diz Que é injúria Difamação e calúnia Então a pessoa Só vai haver processo E condenação Contra o criminoso Que praticou esses crimes Se houver representação Da vítima Se a vítima não representar Em seis meses Que é o prazo que tem O Estado O Poder Público Entende que houve perdão Tácito Então não existe crime Não existe punição A partir daí Então nesses casos A igreja tem que incentivar A distensionar o processo Se o Estado Consegue entender Que se não houver Representação Não há Não há Punibilidade Por que que a gente Vai ficar incentivando Se é uma coisa Que pode superar André Eu já fui processado Duas vezes Eu cheguei lá Pela juiz Eu falei Eu nem sei Quem está Me acusando aqui Então o acusador No caso Faltou duas Duas audiências E eu lembrei Que na época Que ele me processou Dizendo que eu havia O xingado Ofendido ele Eu estava Em Minas Gerais Na nossa igreja lá Então tem tudo Documentado tudo lá Inclusive pedagem Tudo e tal E aí eu levei A excelência Eu até tenho que comprovar Que esses dias Eu nem estava no Rio de Janeiro Mas graças a Deus O infeliz não foi E o senhor foi réu No processo Então olha só Pegar um exemplo clássico dele O bispo Joel Foi réu no processo Sendo inocente Então ser réu Não quer dizer Que é ser condenado Tem que ter cuidado Com relação a isso E o outro Cheguei a ser condenado Eu estava viajando Estava em Israel Quando voltei Fui condenado A minha advogada falou Você condenaram A ser em 300 reais De sexta base Não, mas eu não vou pagar Não, eu quero provar Minucência Quero que você recorra Aí por um acaso Encontrei Na rua menina Me pediu inclusive O emprego Aí eu falei Eu conheci ela Por apelido Qual o seu nome Aí quando ela falou Você estava me processando Dizendo que eu agredi O rapaz A minha feira Eu? Mas eles pegaram Meu nome para dizer Que era para fazer empréstimo Falei vai lá Procura Porque na hora Do juízo lá Você vai ser condenado Quer dizer Veja Duas pessoas Tem gente de má fé Que quer processar Por isso que ele fala mesmo Tem que ter muito cuidado De falar porque Ah porque pastor Tem muita gente de má fé Que quer processar Para dar escândalo E tudo mais Deixa eu deixar Para a próxima pergunta E aí é uma pergunta Mais de cunho Natural do dia a dia E não necessariamente Espiritual Tá? Eu faço isso Porque as vezes As pessoas falam Ah André O que você tem a ver Com isso E tudo mais Não É uma curiosidade Vamos dizer Nós temos alguns líderes E pessoas de renome Que lançam produtos Do mercado consumidor Né? Ou de alimentação Ou de uso pessoal Ou de beleza E tudo mais E eu quero abordar Dois deles Por curiosidade Não estou falando Que eles fizeram isso Para espiritualizar Porque é ungido ou não Mas nós temos dois grandes líderes O apóstolo Esteve Hernandes E o apóstolo Valdemiro Santiago Que lançaram perfumes Essências Da qual eu botava o nome E levava a sua assinatura A sua imagem Né? O seu nome E aqui eu acho que a câmera Pode filmar Só para mostrar Por curiosidade Eu quero ouvir depois A opinião dos pastores Tem como mostrar a tela? Não Esse aqui Tá inesquecível E esse aqui É até engraçado Também a foto Tem até o chapéuzinho Do apóstolo E também Enfim Essências e perfumes Volto a dizer Obrigado Obrigado por ter mostrado Volto a dizer Li Descorri Estudei Nada tem a ver Com uma oferta espiritual Compre Você vai ser abençoado Não tem nada disso É um produto comercial Portanto a minha pergunta é Vocês acham Normal Interessante Um líder Religioso Usar a sua imagem A sua credibilidade Para às vezes vender produtos E aí Eu vou além Enfim Vamos primeiro ouvir vocês aí Qual a opinião E depois eu Vou dar minha réplica Em cima disso Mas Vocês acham interessante Normal Tranquilo? Eu acho que Se uma pessoa Qualquer pessoa Independente se é líder Espiritual ou não Se ela consegue fabricar um produto E quer vender esse produto É um direito dela Ela pode fazer O debate só iria se alongar mais Se dissesse que Fosse para o lado espiritual Esse perfume É o perfume que Jesus usou E isso cura Aí nós íamos debater Mas eu acho que é direito De qualquer pessoa O cara faz uma marca Para uma roupa Ou para um perfume E vende A questão Ele vai ligar o nome dele Que ele é conhecido A esse produto Também é outro problema dele Tomara que o produto Seja muito bom Porque se não for Está ligado ao nome dele E ele vai ficar mal também Então é isso que ele tem que ver Mas eu não vejo Essa questão Como uma questão espiritual A não ser Que ele use Nessa forma Isso é para curar Isso é para qualquer coisa Deixa eu só dar minha opinião Sobre isso rapidinho E depois E eu vou além nisso Eu concordo Eu acho que em paz Com o que o Bispo Ronald Está falando A minha E aí não é questão De ser errado ou não A minha única Grande preocupação Talvez nessa situação E nesses casos Acontece isso E existem outros casos Não é só perfume E produto não E a gente vai falar Que não achava Por exemplo E o senhor vai falar Tem uma caravana de Israel As pessoas botam o nome delas Existem várias Mas você usa a sua imagem Tudo para vender uma caravana Uma viagem Mas eu vou chegar lá A minha grande preocupação Às vezes em produtos assim É quando você assimila E você leva E carimba Por exemplo O seu nome é Valdemir Ou é André Então eu vou botar lá Perfume por André Eu não vou Perfume por Pastor André Porque você também Está de toda carga religiosa Por exemplo Se um ex-presidente Fosse lançar um produto dele Ele vai botar Presidenta Dilma Ele vai botar Dilma O produto dela É o pessoal Do seu cargo Essa é a minha grande dificuldade Só quando você Empresta um pouco Da sua credibilidade Em nome eclesiástico Do resto de fato Se você gosta de perfume Eu vejo Eu vejo Perigo aí No caso de um líder espiritual O projetar do líder espiritual Por causa de Jesus Então essa é uma realidade Você falou da Dilma Se a Dilma for lançar um perfume Quem é a Dilma Ela só vai lançar Se ela for a presidente Se ela não fosse presidente Ninguém conheceria a Dilma Quem seria a Dilma Não ia fazer nada Mas assim é o mercado É uma imagem conhecida Então uma pessoa pega o seu nome No caso Que foi notório Por causa do evangelho Aí vem o João Que diz É necessário Que eu diminua Para que ele crê Porque o alvo do pastor É Jesus É apresentar Jesus Quando pega o seu nome Porque é projetado Por causa de Jesus Para fazer desse nome Um meio de arrecadação financeira Então Eu acho que aí Então tem que tirar do comércio DVD CD Livro De todos os pastores Que também colocaram E estão fazendo comércio Deixa eu levantar uma segunda assim Porque se a gente também fala Que essa questão de uso do homem Vamos dizer assim No caso dele é pílpido Agora Então se ele não tivesse notoriedade Ele poderia Ele poderia lançar Eu acho que também Mas assim Eu acho interessante Eu tenho uma visão muito objetiva Qualquer um líder religioso Se ele é conhecido pelo nome Eu sou contra ele empresariar O ministério dele Que envolve o nome dele Para oferir lucros Isso é básico Entendi Se eu achar Se eu concordar Que eu vou O cara tem que ficar Você vê Que aqui Eu não cito o meu trabalho Ninguém nem sabe Se não conhecia de fora Onde é que eu trabalho Nem é para saber No meu trabalho Eu não me envolvo Com a questão de igreja Eu sou um cristão Todo mundo sabe Prega o evangelho Ora Mas eu Lá eu trabalho Eu divido Em cada local Que eu exerço Minha função No trabalho Na igreja Um nome Eu não misturo No meu trabalho Eu não sou pastor Eu sou pastor Mas eu não sou chamado pastor Como nenhum profissional é Então se o camarada Pega o ministério dele Empresaria Reverte recursos financeiros Para ele Isso está errado Por quê? Porque aí Confunde a imagem comercial Com a pregação E aí o público Vai falar de forma Muito justa O seguinte Ele é um vendedor E se ele é um vendedor Por que eu vou ouvir A mensagem dele Está querendo me vender Mas ele pode ser um vendedor De livros também Ou CT Ou DVD Como escritor pode Como pregador não Mas ele bota o nome dele lá Como pregador Não Deixa eu só ouvir O pastor José Eu estou dizendo Que ele está pegando o nome dele Porque o nome dele Chegou ali Por causa do evangelho Eu já tenho uma ideia Faz uma fábrica Por causa da caravana Não faz uma fábrica De perfume Se o nome dele Chegou lá Aí ele resolveu perfume E se fosse livro Como tem muitos Que chegaram lá Também vende livro A sua comparação Está errada A comparação correta Seguiu o seguinte Se o senhor me perguntasse Se ele poderia ter Uma fábrica de perfume E que não usasse A questão da igreja Aí poderia Não é nome Mas aqui não está dizendo Que o nome da igreja Não, não, não Vamos lá Deixa eu só colocar de novo Deixa eu só pegar Uma coisa é o produto Outra coisa é o nome Deixa eu só pegar de novo Um gancho Tem um minuto Não sei se vai dar tempo Tem um minuto Deixa eu só fechar então Depois a gente pode Debater um pouco sobre isso Eu acho que a gente Tem ideias divergentes Conforme E eu vou falar assim De uma maneira bem tranquila Conforme eu falei Eu acho que Eu fico no intermediário Disso Porque eu acho o seguinte Se uma pessoa Quer fazer Um produto E aí também A gente tem que entender Talvez era uma coisa Enfim Embora não seja o caso Talvez na maioria Eu não vou fazer isso Mas quer lançar um produto Usar o seu nome Eu posso ver Algumas questões Que podem ser erradas Mas posso ver também Algumas características Que poderiam ser corretas Agora quando você Empresta É isso que eu falo Me dói emprestar O nome eclesiástico É pastor É apóstolo É bispo Você empresta Mas não tem mais Eu tenho um pouco Eu quero que o pastor Tenha nome de perfume Mas enfim A gente tem 10 segundos No livro pode Se for um livro pode A fábrica de perfume Também pode O nome dele é a foto dele Sexta-feira é isso Pode pôr o livro Pode autoria dele Obrigado por essa agência Pastor Ó Não falamos nem da caravana Fica pra próxima Até a caravana Dia quando? Tem algum site Que a pessoa pode saber? Tem É o JoelDeFranca Arroba Uol.com Tem site Que isso Vamos acabar o programa Obrigado Até pra você Tchau Tchau E olhar pra rua